As verdades que cercam o mundo de One Piece permanecem perdidas em pontas soltas, informações de um século inteiro se perderam, o reino foi esquecido e um deus apagado, só que agora é hora do mundo saber, a verdade que envolve tudo e ele vai chocar a todos, querem saber o que Vegapunk contou ao mundo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Olá galera, é o Vandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Muito bem, que capítulo fez? Eu confesso que só para fazer introdução aqui eu já me arrepiei inteiro, porque é uma longa espera para sabermos as verdades do mundo e Vegapunk parece que preparou uma armadilha para o governo mundial, se o seu coração parar de bater, uma mensagem é enviada ao mundo e ele vai chocar a todos, talvez até virar o mundo de cabeça para baixo, mas o que o Vegapunk disse? Se assiste até o final que eu tenho a resposta para você, se você é novo no canal, curte o vídeo e se você gostar eu peço para você inscrever, se você já é da pior geração, dispara o dedão no like e agora com vocês tudo sobre One Piece 1108. Então vamos lá meus amigos, nossa história começa com Van Algur e Catarina Devon que não confiam em Caribou, mas decidem escutar o que ele tem a dizer e um ponto importante aqui é Van Algur dizendo que há pessoas atrás da cabeça do almirante que claramente é o Barba Negra, ele usa uma nomenclatura diferente aqui como um pirata e capitão fica para os seus comandantes, beleza? Por isso que eles são chamados de capitães titânicos e ele é o almirante de frota. É legal que cada um conto tem uma nomenclatura diferente né, o Shanks a exemplo é chamado de Okashiraki, significa chefão, mas com os tons ali mais ligados a máfia e ao submundo. Agora quem está atrás da cabeça de Tite ao ponto de fazer Van Algur citar isso para nós. Tudo bem que o Barba Negra tem uma recompensa enorme, isto pode ser de forma geral até pelos últimos acontecimentos que ocorreram, mas também pode sinalizar algo maior de pessoas realmente focadas em caçar Tite. Shanks certamente é um deles com toda certeza. Karibou porém diz que tem informações valiosas, se o levarem para o almirante Tite ele contará tudo e de forma muito inteligente ele não revela nada sobre as armas ancestrais, o que deixa aí uma moeda de barganha para que ele consiga escapar. E agora Barba Negra vai estar praticamente equiparado ao Luffy. Três cópias dos Road Poneglyphs, Pudim que vai ler as pedras e a localização de duas armas ancestrais. Mudamos então para os fuzileiros navais fora de Egghead, podemos ver os nomes de todos os nove vice-almirantes. E no ataque de Egghead agora eles estão tendo um grande problema com os pacifistas por conta dos seus escudos de bolha que podem bloquear balas de canhão. O vice-almirante Doberman ordena que todos os vice-almirantes foquem em caçar Boney como prioridade, porque se eles matarem Jerry Boney ganharão o controle dos pacifistas. Isto vem para responder aquela pergunta de por que o Vegapunk não deu o controle para Boney logo no início do arco, porque ela viraria um alvo. Como eu disse até no vídeo do capítulo anterior, o Centomaro foi caçado pelo Rob Lutz logo no início de Egghead por conta do chip de comando. E agora a Boney tem a segunda maior força da marinha no seu encalço. O vice-almirante Toza está perseguindo o grupo do Frank e da Boney e está prestes a atacá-los com uma técnica de luta suprema chamada Tosagami. Que tem o poder igual a 10 Shigans. Para quem não se lembra galera, o Shigan é uma das seis técnicas do Hokushiki. E a técnica de luta que a Cipnani apresentou para nós lá em Elis Lobby. Aquele golpe que eles utilizam o dedo para perfurar o inimigo. Parece devastador esse movimento do vice-almirante Toza, mas ele só seria se ele acertasse. Porque Toza é esmagado por Dory e Brog. Dory e Brog usaram os novos pôsteres de recompensa dos chapéus de palha para achar os aliados de Luffy. Porém, vale destacar que eles não reconhecem o Frank porque o pôster de procurado dele atualmente é apenas o Thousand Sunny. Isso é muito legal galera, porque voltando no tempo, a capa do capítulo 816 mostra o elenco de Water 7 reagindo ao pôster de procurado do Frank daquela época. E pensando que ele realmente havia se transformado em um robô completo. Porque nessa época, quando saiu a sua recompensa, a cara estampada era do General Frank. A Bonnie aponta onde os outros estão incluindo o Vegapunk. E ao escutar esse nome, temos algo muito curioso aqui em Dory e Brog comentam sobre o tal Vegapunk. Seria esse o homem que aquele estudioso, entre aspas, falou isso aqui e fez parar uns minutinhos para pensar. Tá galera, obviamente que Sal pode ser o estudioso porque tem os livros de Ohara. E ainda temos a vice-almirante Doll dizendo que trabalhou sob o comando de Sal há 20 anos, praticamente colado nessa cena. Mas a forma como eles falam aqui, aquele estudioso, por que não chamar de Sal? E por essa estranheza, pode ser que tenhamos algum sobrevivente de Ohara lá em Elbaf. É legal né, esse é aquele tipo de fala que podemos voltar aqui depois de 50 capítulos apenas para nos surpreenderem como Itiruoda já havia nos avisado que alguém de Ohara estava vivo. Depois disso, o que eu considero a melhor parte desse capítulo, sim, é quando perguntado sobre os companheiros, o Frank diz que eles estão no laboratório acima das nuvens. E os gigantes, casualmente, perguntam se eles estão nas ilhas do céu. E por que que isso aqui eu considero a parte mais importante do mangá? Porque eu tenho uma teoria bem antiga que vira e mexe ou solta em algum vídeo. Eu acho que eu fiz essa teoria em 2018, 2019 e ela surgiu por conta do Shanks. Sim, antes de revelar que ele era aliado de Elbaf, já teorizávamos isso por conta das temáticas vikings ligadas ao ruivo. O seu navio Red Force é um dracar, é um navio que só vimos com os piratas gigantes guerreiros e tínhamos a velha pergunta de como o Shanks parou o Kaido e depois chegou tão rapidamente em Marineford. E aqui surgiu a minha teoria, que na ilha dos gigantes, que é onde sabemos existir Yggdrasil, a árvore gigante que você pode ver, o seu tronco que nem mesmo cabe na tela. E nas mitologias, essa árvore é dita conectar os nove mundos. E olha só, sabemos que Skypiea tem uma outra entrada. Só que a única maneira que foi mostrada para nós até agora é a forma pouco ortodoxa e bem perigosa, pela qual os Chapéus de Palha e Gold Roger passaram, que foi entrando no Kinoch Upstreet. Mas chegando em Skypiea, outra forma foi revelada por Ganfall e é o Pico do Alto Oeste. No entanto, essas rotas são aparentemente muito traiçoeiras. O Ganfall afirmou que se você levasse 100 pessoas, seria uma aposta de quantas iriam sobreviver. Sabemos que tudo de importante aponta para o Oeste em One Piece. Temos o Dr. Hiruluki dizendo que viu as cerejeiras que o curaram em uma ilha ao Oeste. Existe outra entrada de Skypiea chamada Alto Oeste. E tudo isso porque a jornada do Luffy é inspirada no lendário conto de Suu Kong e a jornada para o Oeste. E eu tenho quase certeza, galera, que o Alto Oeste vem dos galhos da Egg Brasil que você vê em Elba. Mas como isso? Já que Elba está num novo mundo e bem distante. Quanto Skypiea está lá próximo de Jaya. A resposta, vimos lá na Ilha do Céu com Giant Jack ou Jack Gigante, o pé de feijão imenso que segurava a cidade deixando orar. A questão é, de onde surge o Giant Jack? Se suas raízes estivessem firmes sob Skypiea, as pessoas saberiam disso e usariam para chegar ao céu com muito mais frequência. A única forma vegetal, colossal, que temos um vislumbre até agora é a árvore gigante no meio da ilha de Elba. E eu acredito que isto é o que o Ganfal se refere como o Alto Oeste. E é onde o pé de feijão tem as suas raízes. Por isso Shanks pode ter se movido tão rapidamente para Marineford. Teria até um sentido poético se as raízes da árvore Eva chegarem a 10 mil metros debaixo da água para abrigar os homens peixes e levar luz do sol para eles. Mas também ter a árvore Adão que poderia ter os seus ramos atingindo a mesma marca de 10 mil metros para o céu. E com isso inclusive conectando o mundo inteiro com seus galhos e ramos enormes. Os gigantes, casualmente falando das ilhas do céu aqui, me deixam bem eufórico de que esta teoria vai se tornar realidade. Mas vamos então para o grupo de Luffy. O Vegapunk diz ao Sanji que eles não precisam mais levá-lo. Porque o Vegapunk uma vez pensou em escapar, mas agora ele estava decidido. Mudou de ideia. Há algo na ilha de Egghead que ele deve proteger. Vegapunk também diz ao Luffy para proteger a Bonnie. Ele estava planejando revelar a Bonnie sobre o controle de todos os pacifistas quando ela fosse bem mais velha. Mas agora que todos já sabem disso, Bonnie está sendo caçado. O que acaba confirmando a nossa ideia já citada de por que não foi passado antes. O Saturno retorna para enfrentar Luffy, mas muda para uma nova forma. Aqui provavelmente galera, é o seu despertar. Porque o Sanji nos diz que a sua parte humana diminuiu bastante. E isso é a parte bestial da fruta tomando o controle de Saturno. Inclusive é por isso que o Saturno não diz uma única palavra em todo esse capítulo. O seu despertar é bem parecido com a das bestas carcereiras. E eu adoro como o Saturno realmente parece um demônio aqui. Esses seus olhos inclusive lembram muito a pintura do artista Goia. Chamada de Saturno devorando seu filho. Sinistro né? Bom, o Saturno ataca o Luffy e o Sanji com chicotes venenosos que parecem tentáculos. Luffy evita todas as ataques brincando. E eu me pergunto se esse veneno aí ferir o Luffy o que aconteceria. Se a ideia por trás da escama de Safira ser causada por Saturno for verdadeira. Poderia deixar uma doença incurável aí no Luffy para o Chopper entrar em ação né? O Sanji ele carrega o Vegapunk e escapa dos ataques de Saturno. Mas eis que de repente surge ele. Kizaru chuta Sanji para longe. Vegapunk cai dos braços de Sanji. E então Kizaru esfaqueia Vegapunk com sua espada de luz e a galera. Eu vou ser sincero, eu fiquei bem triste aqui por isso aqui. Eu gosto do Kizaru. Mas eu não queria ver ele dando esse golpe final no Doutor. Nota-se que pela sua cara ele morre junto aqui pela sua escolha né? Sendo bem sincero eu vi a ideia que vocês até falaram aqui quando eu estava fazendo uma live ontem. De que talvez o Kizaru esfaqueou no mesmo local que o Saturno havia ferido o Vegapunk. Sem causar danos adicionais. E provavelmente cauterizando o ferimento para impedir a perda de sangue. Parece maluquice? Sim, mas eu até gosto de acreditar mais nisso. Ao mesmo ponto que dizer que o Kizaru cauterizou a ferida do Vegapunk. É como dizer que o Akainu cauterizou a ferida do Heistop. Que lixo essa comparação né? Mas olha só, se você gosta dessa ideia eu posso adicionar aqui um contexto, um fato aliás que é bem legal. Kuzan fez a mesma coisa com o Garp depois que o Shiryu o esfaqueou. Lembra? Você pode ver aqui a lança de gelo bem em cima do ferimento. E certamente estancando o sangramento do vovô mais legal de One Piece. Então seria interessante termos Kizaru e Kuzan ajudando Vegapunk e Garp da mesma maneira. O Luffy vê o que está acontecendo. Então diz a Sanji para carregar Doutor Vegapunk. Então o Luffy se transforma na sua forma gigantesca. E é a primeira vez que vimos um Gear 5 com um rosto sério. Temos uma baita cena época aqui onde o Luffy agarra a cabeçona do Saturno com a mão esquerda. E o corpo do Kizaru com a mão direita ao mesmo tempo. O Almirante toa-se sangue enquanto o Luffy o segura. Essa última página é insana galera. Essa aqui pode ser a aparência mais intimidadora que o Luffy já demonstrou em toda a série. O que deixa tudo mais legal é a sua fala de não tem como eu deixar vocês escaparem. As falas de Luffy nesse final e esse painel onde ele está apenas olhando loucamente para Kizaru e Saturno causaram arrepios na minha espinha. Porque toda a premissa do arco de Egghead particularmente entre a batalha em andamento é que Vegapunk e os chapéus de palha estariam tentando escapar da ilha. Mas a ideia de que agora são Kizaru e Saturno que não tem escapatória é demais. Mas isto é o que significa brigar pessoalmente com o Yonkou. Seja Big Mom, Kaido, Shanks, Luffy está correspondendo às nossas expectativas do que é ser um imperador. Por fim o ápice. Sandy e Vegapunk agora estão longe da batalha. E o Sandy fica surpreso ao ver que o Vegapunk está sorrindo apesar dos ferimentos. E vemos os batimentos cardíacos do doutor diminuindo lentamente. E quando vemos um monitor que produzia os sons, ele para indicando que Vegapunk havia morrido. E então o rosto de Vegapunk aparece de repente em uma tela e começa a falar. Olá! Olá! Testando! Mundo! Por favor responda. Eu sou o doutor Vegapunk. O cientista genial. A mensagem que estou prestes a dizer pode chocar a todos. Mas esta é a verdade deste mundo. E uau! Vegapunk quase com certeza morreu. Isso aqui quebra um pouquinho a ideia do Kizaru tentando salvar ele. Mas o que confirma sua morte é a parada de batimentos cardíacos. E a mensagem que parece ser acionada após o seu coração parar de bater. Há uma boa chance de que ele já tenha deixado sua consciência na nuvem. Embora seu corpo esteja morto, sua consciência não estaria. Eu suspeito que ele pode viver através dos seus satélites e de punk recordes de alguma forma. Isso parece até um compromisso para que ainda possamos ter alguém com seu conhecimento ativo na história. Eu gosto como o homem mais inteligente do mundo também preparou um interruptor de homem morto. E ainda melhor é que ele ativa uma mensagem pré-gravada que está prestes a fazer um enorme despejo de informações. E que vai virar o mundo de cabeça para baixo. O que ele vai revelar? Lembrem todas as informações que Dr. Vegapunk tem atualmente. Vieram dos estudos de Ohara. Então ele pode revelar algumas bombas. O nome do reino antigo. Assim como o professor Clover tentou no passado. E quem sabe que o mundo foi reconfigurado. Como vimos no globo de Ohara. Qualquer que seja a revelação do Vegapunk. Eu espero que tenha o mesmo efeito e peso que o discurso final de Gold Roger. Mas o fato mais legal é ele morrer sorrindo. Porque o Roger morreu com um sorriso. O Luffy quase foi executado por Bug com um sorriso. Esse morreu sorrindo. Oden morreu com um sorriso. E agora Vegapunk entra para o Hall. E isto galera é vontade herdada em ação. Comprovando que não é algo único do Clã D. E sim do desejo da humanidade pela evolução sem fim. Porque hoje o mundo parece perder a maior mente que já existiu. Mas existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. Que capítulo insano hein galera. Já começo perguntando para vocês. O que o Vegapunk vai revelar para o mundo. Coloca aqui nos comentários. Porque eu quero ver o que vocês acham que vai acontecer. Quais as teorias. Deixa seu review também. Vamos fazer mais uns vídeos depois disso daí. Se você gostou desse vídeo. E das ideias por trás dele. Deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. E que se você gostou desse vídeo. Obrigado.